Rodolfo, lutando para separar Bruna e Raul. Eu não acredito que você vai ter coragem, pai, de me proibir de ver minha filha. A vida de Vicente em perigo. Isso é coma! Chama a polícia, a ambulância, vamos levar o homem para o hospital. O Mapa da Mina, amanhã, 7 da noite.